Olá meus reis, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo como vocês estão. E hoje nós vamos falar de jogos muito repetitivos. Aqueles jogos que chegam no nível de repetitivo que você chega a enjoar e às vezes até desistir de jogar o jogo todo. Você para na metade. Muitos desses jogos até aconteceu comigo. E se você, né, que é alguns desses jogos aqui, deixou de jogar por causa da repetição dele, deixa aqui nos comentários. Talvez o último muitos tenham jogado até o final porque é algo mais pessoal meu, tá? Então antes de a gente começar aí, se você quiser deixar aquele seu like para ajudar nós, se inscrever no canal. E está rolando aí também a chance de você ganhar uma edição de colecionador de Cyberpunk 2077 ainda. Acesse o primeiro link na descrição. E lembrando, só coloque seu nome se você for participar. E se você não quiser edição de colecionador, você pode ganhar o valor dela em moneizitos. Então, acesse o primeiro link, participe e vambora agora para o nosso vídeo. Começando com o jogo com uma premissa muito interessante. Ancestors Humankind Odyssey. Esse jogo aí, ele tinha uma ideia de um dos jogos que eu gosto muito, né? Que são jogos de você evoluir, evoluir espécies, evoluir raças. Eu achei um negócio desse fenomenal. E o jogo tinha tudo para ser excelente. Só que não é tão excelente assim, infelizmente. Aqui você controla, né, primatas. Onde você vai passando por estágios evolutivos. Então, você começa com um primata ali, né? E você não joga apenas com aquele primata do início ao fim. Você vai jogando com os seus descendentes. Os primatas, eles vão evoluindo. Você vai jogando com os descendentes. Aí você tem mutações. Você pode melhorar, né, ali algumas habilidades. Então, você tem que andar no mapa colhendo frutos. Caçando, né, ao mesmo tempo aí. Desbloqueando suas habilidades ou coisas novas que podem até te facilitar. E você vai, consequentemente, evoluindo o seu personagem. Algo que no papel era muito interessante. Eu fiquei, entrei muito animado nesse jogo. Eu já contei, acho que até a história dele aqui no canal uma vez. E aí, né, ele me decepcionou muito. Porque depois de um tempo, o jogo, ele começa a se tornar muito repetitivo. E não é apenas porque o jogo, em geral, é repetitivo. É porque a progressão dele, de você começar a realmente evoluir, sentir uma diferença. Ela demora tanto que você vai fazer os mesmos processos ali. Que você sente que já tá enjoado depois do tempo, né. É você ficar andando pelo mapa. Existem algumas lutas que são um pouco injustas. Se você cair de uma árvore ali, às vezes, né. Você pode se ferrar muito. Então, acaba sendo meio injusto. Algumas fraturas que você sofre. O que deixa o jogo mais burocrático ainda em alguns pontos. E aí, né, com o tempo, você vai vendo que demora tanto a você avançar. Você vê a evolução humana, né. Que você começa já a sentir enjoado do jogo. Antes mesmo de você chegar nas partes, talvez, do meio ou do final dele. Sabe, ele falta mais um pouco de elementos durante as transições do jogo. Apresentar coisas novas pra você. Pra você não se sentir enjoado. Ele falta isso. E aí, acaba que você não aguenta muito. Ali, até a metade do final, você já tá meio, tipo, fadigado do jogo. Você tá meio cansado, sabe. Pois é. É uma ideia muito boa que eu acho que não aproveitou tanto. E deveria ser mais bem aproveitada. Eu esperava algo um pouco mais sporty, talvez. Só que sem aquela viagem toda de sport, né. Nas raças. E sem algo mais histórico. Só que, infelizmente, o jogo não soube aproveitar. E foi mega repetitivo. É, fazer o que, né. E nós temos o Ilustre Godzilla Godzilla. O jogo maravilhoso do PS4. Esse é um dos melhores títulos de PS4. Recomendo você comprar. Edição de colecionador. A edição. Todas as edições desse jogo que você tiver. Compre. Porque ele é muito bom. Só que não. Godzilla é talvez um dos piores títulos do Playstation 4. E junto com isso, ele vem com a sua repetição exaustiva. Não só pela repetição que esse jogo é ruim, né. Ele tem um combo de caca que deixa ele um jogo extremamente horroroso. Primeiro pelos gráficos da maquete da cidade. Que você anda com Godzilla, basicamente destruindo a cidade. Indo até um objetivo. É isso, basicamente, o jogo todo. Questão das lutas de chefe. E, né. O cenário é repetitivo e é extremamente mal feito. Porque ele é linear. Embora o jogo dê aquela impressão de mundo aberto. Ao que você acha que no início ele é de mundo aberto. Não, não, não. Então, você é simplesmente limitado a fazer a rota que o jogo quer. E fora que a cidade, a maquetezinha das cidades. É algo com uma estrutura, uma textura extremamente horrorosa. A fumaça, os gráficos. É um jogo como se fosse de PS2 levado para o PS4. E fora a sua repetição, né. Que você, do início ao fim, é basicamente andando e quebrando as coisas. Com aquele controle zoado. Sente apresentar muitas novas mecânicas. Além de algumas lutas de chefe. E fica por isso. Você anda e vai e destrói geradorzinho. Anda, vai, vai no objetivo. Quebra prédiozinho. Quebra prédiozinho. Anda, quebra prédiozinho. Acabou. É só isso. O jogo inteiro. Mano, esse jogo aqui. Se você não dormir nele. Você está de parabéns. Você é um semi-deus, velho. Porque esse jogo aqui é triste, velho. É triste. Não dá. Não dá para zerar isso aqui. Não aguento. Não aguento. E nós temos, se não uma das, a maior falha floppy de 2020. Marvel Avengers, o clássico jogo dos Vingadores. E aquele jogo que, além dos grandes problemas de bug dele e loads demorado, ele tinha o seu maior problema, o que fez todo mundo sair do jogo, pouca gente inclusive jogar e comprar, que foi a repetição excessiva. Jogos desse estilo mais lutas, eles tendem a ser repetitivos, mas, pelo menos na campanha, né, eles tentam não se repetir tanto, porque lá no pós-game ele vai se repetir bastante. E aqui acontece exatamente o oposto. Ele repete do início ao fim. É reaproveitamento de mapas. Mapa que você visita três, quatro vezes iguais, mudando um pouquinho alguma coisa ou outra na questão de inimigos. Questão de objetivos, você ir até ponto, ficar aguardando ali vir hordas de inimigo e defender aquele pontinho. Ou simplesmente ir até aquele ponto, derrotar inimigo, voltar. E é um jogo que você faz isso basicamente o tempo inteiro. Então, você não aguenta jogar isso aqui por muito tempo. Eu quitei disso aqui, velho. Eu não zerei, eu já falei que eu não zerei Marvel Avengers, porque é chato, é enjoativo demais, meu amigo. É, tem que ter uma paciência de santo. A não ser que você tenha comprado ele como o único jogo do seu mês, porque você realmente não tinha condição e, infelizmente, você escolheu ele sem querer. Não dá, fora isso, não tem como aguentar muito esse jogo. Ele é realmente extremamente repetitivo em suas missões e enjoa muito rápido. Eu acho que a estratégia desse jogo foi ser feita de qualquer jeito, porque acharam que o nome Marvel, Vingadores, iria automaticamente vender o jogo e automaticamente a galera comprar vários itenzinhos cosméticos que tem no jogo, que é abarrotado de microtransação. O tiro saiu pela culatra e o jogo deu prejuízo para a empresa, o que é... Ao mesmo tempo é meio triste, porque a gente tem funcionários se ferrando, mas ao mesmo tempo é um tapinha na cara e ele aprendeu, né? Eu já falei aqui que basicamente todo o jogo Mussou é muito repetitivo. Jogos Mussou, para quem não conhece, são aqueles jogos, tipo, tem o One Piece que tem os de gênero Mussou, tem os Dynasty Warriors que são mais clássicos, que são aqueles jogos onde você enfrenta toneladas de inimigos na tela. E eles tendem a ser repetitivos, porque você enfrenta toneladas de inimigos na tela, avança um pouquinho, mais toneladas de inimigos, avança um pouquinho, e são jogos muito lineares, tendem a ser linear. Só que o Dynasty Warriors novo, ele alcançou um novo patamar, porque ele é considerado enjoativo e repetitivo, até pelos jogadores fãs de Dynasty Warriors. E por incrível que pareça. Embora o jogo tenha adotado um esquema de mundo aberto, o que inicialmente parece que vai dar uma variedade para o jogo, não, eles regrediram em outros pontos, eles reaproveitaram muitas coisas do 8, e o combate deu uma regredida que ficou muito repetitivo e enjoativo um combate dele. A mudança no combate fez o jogo ali meio que tacar um pé na cova bizarro, sabe? Então ele se tornou muito repetitivo, ele já é um jogo repetitivo, e o combate então com pouca variedade, muito menos variedade em relação aos títulos anteriores, fez esse jogo se tornar mais repetitivo ainda. O mundo aberto não salvou ele, e o mundo aberto estilo Ubisoft ainda, que eles adotaram, não conseguiu salvar o jogo de forma nenhuma, que os próprios fãs acharam ele enjoativo e um pouco repetitivo. Ah, e vale mencionar aqui também que se você acha que o Cyberpunk nas versões do console base é lagado, é porque você não jogou da Dynasty Warriors 9, velho. Esse jogo aqui era no nível de Cyberpunk, no nível de otimização, caindo até a 15 FPS, o que é bizonho também. Com uma quantidade grande de inimigos na tela, isso acaba acontecendo, mas, cara, faltou muita otimização aqui. Só pra finalizar o nosso joguinho polêmico, e que eu falei que esse aqui tá numa menção honrosa, porque ele é mais algo pessoal do que algo um pouco mais consenso geral no quesito de repetição. Uncharted. Eu falo com muito cuidado de Uncharted, porque tem muito fã e tem fã que, tipo, não aceita muita opinião oposta, né? Se o cara chegar e falar, Dark Souls é uma bosta, Dark Souls é só um jogo que se fica rolando, eu falo, beleza, mano, é o seu gosto, sabe? Mas tem jogo que não. E Uncharted é um desses, sabe? Eu acho Uncharted um jogo extremamente repetitivo. Talvez seja o meu problema com jogos muito lineares. Talvez seja. Uncharted pra mim me dá aquele feeling de que é basicamente ficar no cover, atirar, avançar, escalar, voltar pro cover, atirar, um pitadinho de pozo aqui e acolá, voltar, atirar, escalar, atirar, escalar, ao mesmo tempo que você vê a história. Eu não aguentei jogar muito tempo, eu zerei o primeiro. O segundo, eu durei até um pouco mais da metade e abandonei e decidi eu mesmo pegar, pesquisar e ver a história do jogo, que era o ponto mais alto pra mim, né? E entender a história do jogo. É isso que aconteceu. Pra mim, é um jogo extremamente repetitivo e enjoativo. Pra mim. Por isso que está no Nação Rosa, porque esse aqui é um jogo que ele tende a ser um pouco mais amado pelos jogadores, né? Mas que pra mim é muito repetitivo, infelizmente. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, deixa aqui nos comentários se você quiser algum jogo que você acha que é extremamente repetitivo também. Um beijo, um grande abraço, é nóis, até o próximo vídeo. Um beijo no popô, abraços e fui. Um beijo no popô, abraços e fui.